Eu quero apresentar um pensamento da arquitetura sobre habitação. Eu vou começar aqui pensando com vocês por que vivemos em cidades. Porque se a gente for arquiteto e não gostar de viver em cidades, é melhor a gente desistir da profissão. Então, eu trouxe aqui uma foto em homenagem ao Ciro Pironde e ao Paulo Mendes da Rocha. Esse é o Central Park, o lago do Central Park, e os patinhos famosos lá. Tem um livro que todo mundo está lendo, é uma leitura obrigatória, do Leonardo Padura, um escritor cubano, que chama O Homem que Amava os Cachorros. E aí o Padura escreveu uma crônica, na semana passada, na Folha, que ele sempre pensou sobre os patos do lago do Central Park. Que aquele personagem do apanhador do campo de centeios, ele sempre estava chateado, ou 100% da vida dele, ele ia lá e ficava olhando para os patos e dizendo, por que esses patos vão fazer no inverno? E o Padura ficou 35 anos com essa questão na cabeça. E foi, o ano passado, saiu de Cuba, foi visitar o Central Park e foi ver os patinhos, o que eles faziam no inverno. Então, vocês veem aqui, o lago está congelado, e os patos ainda estão. Então, eu vou ler aqui um parágrafo, que ele diz o seguinte. Bem, a única explicação para a atitude desses patos estarem no parque, no lago congelado, é que eles são muito novaiorquinos, eles não têm outro lugar para ir. E que mesmo com a água gelada, as derrubadas das torres gêmeas, etc., eles continuam a querer viver apenas em uma das cidades mais inóspitas do mundo, que é Nova Iorque. Então, toda vez que a gente pensa, eu aprendi isso com o Paulo, que São Paulo é horrível, eu quero mudar, etc., eu tenho que pensar, o que eu vou fazer para que isso que pode parecer inóspito fique melhor? Então, a gente vai ver um pouco do que a gente já aprendeu sobre habitação e cidades. Então, temos a era moderna, que começa logo após a Primeira Guerra Mundial, onde se pensava na cidade como a cidade dos carros, da velocidade, das implantações dos grandes conjuntos, que o Corbusier é o nosso expoente maior. O Corbusier também fez algumas digressões sobre São Paulo, onde ele reconstruía um outro território, que isso seria possível na Segunda Guerra, após a Primeira Guerra Mundial, aquele ambiente de reflexão, que é o oitavo oceano da Carta de Atenas, é o melhor exemplo. Estavam todos os arquitetos que contavam, na época, no mundo, num transatlântico, no Mediterrâneo. A gente vê ali o Corbusier observando o mar Mediterrâneo, e aí eles decidem o futuro de todas as nossas cidades e publicam a Carta de Atenas. É um mundo de certezas, onde tudo vai caminhar como a gente pensa que é, etc. Mas, nessa época, eu acho que a questão do estudo da habitação avançou muito. Então, eu trouxe aqui uns exemplos. Esse aqui é o Britshoff. Todos vocês devem estudar isso na primeira aula de arquitetura. É uma foto recente. Então, o Bruno Taute, que é um expoente da pesquisa habitacional, implanta um negócio que, até hoje, deve ser o sonho de todo mundo morar lá. Aí tem a Zidlung, de Stuttgart, onde você tem uma série de arquitetos pensando o módulo habitacional, a tecnologia, etc. E tem a Karl Marx Hoff. Essa foto é antiga, mas, se você hoje for a Viena visitar, ela está exatamente da mesma forma. Então, a gente vê que os arquitetos faziam coisas muito boas na época moderna, que poderiam continuar servindo de exemplo, ou deveriam continuar servindo de exemplo para todos nós, estudantes e professores de arquitetura. E, logo após... Na sequência, os arquitetos brasileiros também têm muito ensinamento nos dar. O Paulo Bruna publicou aquele livro sobre os urbanistas modernos, que acho que é leitura obrigatória, todo mundo já deve ter lido, onde ele cita aqui o Atílio, seguindo todas as regras do modernismo, que faz aqui o nosso Várzea do Carmo. Obviamente, não é como na Alemanha, em Viena, não foi implantado inteiro, hoje já está todo modificado, mas tem lá ainda alguma coisa que lembra. E já nessa coisa da cidade de São Paulo, nessa metrópole enorme, diversificada, etc., o Nise trabalha com a ideia da verticalização, que até hoje, às vezes, é um mito para os arquitetos urbanistas, para a habitação. Então, o Nise. E o nosso paradigma da habitação, que deu certo, que é Pedregulho. Até hoje, graças a Deus, a Prefeitura do Rio teve uma atitude fantástica, eles começaram a recuperar esse patrimônio, que não dá para ser arquiteto sem antes visitar Pedregulho e ouvir o que os moradores acham daquele lugar. É uma experiência completamente emocionante. Muito bem. Só que, após tudo isso, onde nós tínhamos todas essas certezas sobre o mundo, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E aí, as certezas todas foram destruídas, porque nós descobrimos que os homens não são bons, que não se amam uns aos outros, que eles não estão interessados em construir cidades belas, que eu sempre acho que essa obra do Guernica bem demonstra. Você destruir uma cidade, um desamor completo à questão das cidades. E o pós-Segunda Guerra. Então, os arquitetos se depararam de novo na Europa com esse território completamente destruído. De vez em quando, nós reclamamos de uma enchente ou coisa parecida aqui na parte sul do continente. Você imagina o cara se deparar com isso, uma cidade que foi destruída num dia, num bombardeio. Ou com isso, esse não sobrou nada. Então, realmente, você repensa tudo o que você pensava anteriormente. Os valores foram completamente destruídos. Então, é claro que isso é uma representação. Não é assim. Mas isso fez com que aquela forma do edifício, da unidade, ou não pensar cidade, deixassem de existir. E essa é a melhor representação, que é a demolição do Prit-Goh, que era um exemplo de modernidade em São Luís, completamente destruído. Não havia mais o que fazer. E ele foi derrubado. O que Charles Yenkes considerou o dia, o minuto e a hora que a cidade moderna acabou. Eu comparo isso à demolição da Perimetral no Rio de Janeiro, que foi demolida esses dias, que é o fim do urbanismo rodoviarista. Pode estar causando confusão no Rio de Janeiro, mas acabou a era dos viadutos, e dá para derrubar mesmo. A gente não precisa ter medo disso. Então, é tudo bem que ontem o Drionos passou uma experiência fantástica de recuperação, mas acho que o exemplo aqui vale a pena. E aí eu trago aqui o exemplo do que aconteceu com nós brasileiros. Infelizmente, ao contrário dos países da Europa, dos Estados Unidos, que continuaram nessa pesquisa, nós entramos num período em que todos vocês... É claro que vocês não participaram, vocês estão jovens, com raras exceções, mas todos estudam, que é esse período autoritário do BNH dos anos 60, 70. O BNH adotou um modelo de um urbanismo autoritário. Então, decidiu. A gente vai fazer um montão de unidades habitacionais pelo Brasil todo, sob inspiração desse Vila Kennedy, que era um projeto financiado pela Aliança ao Progresso, que era uma aliança americana que tentava ajudar o Brasil a se livrar dos comunistas e coisas do gênero, que viriam a justificar depois o golpe. E era implantar, principalmente no Rio de Janeiro, onde tinha muitas favelas, essa questão da moradia. Então, essa é a cartilha do Vila Kennedy, de 1964. É engraçado, porque ela lembra aqueles desenhos que a gente fazia, nós, os mais velhos, na época de escola, que era a casinha com chaminé saindo fumaça. E aqui, então, você é um futuro morador. Você mora na Lagoa, no Rio de Janeiro, você vai morar a 50 quilômetros de distância, mas você vai ter um varal, uma arvorezinha, faltou o chaminé com a fumaça. É interessante que o Globo publicou uma matéria na semana retrasada, eu acho que a senhora, de 90 anos, foi a primeira moradora desse conjunto. Ela saiu de uma favela, no Rio de Janeiro, e ela diz, olha, foi um horror, porque eu tinha padaria, café, enfim, todos os benefícios da cidade, me botaram a 50 quilômetros, não tinha nada, não tinha ônibus. Agora tem, mas eu continuo preferindo morar na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aqui está a beleza do Vila Kennedy. Esse é um outro, são alguns exemplos apenas, de 1972. Aqui é o famoso, que o Raul falou ontem, no Cidade de Deus. E aí, na época já do declínio do regime militar e do fim do PNH, nós ainda conseguimos, em São Paulo, produzir algumas maravilhas da arquitetura habitacional. Então, a necessidade de tirar dentes. Essa foto mostra todas as declividades do território de São Paulo e os conjuntos ali implantados, sem nenhum respeito a coisa nenhuma. Agora, aqui já está tudo ocupado, por habitações precárias etc. Mas esse é o visual que a gente tem. Agora, eles até pintam, mas ainda continua ruim. Eu acho que é legal destacar que, apesar de toda essa repressão que a gente vivia e as ideias não circulavam, você não recebia nem revistas estrangeiras, alguns arquitetos deram início a um processo de... Vamos buscar uma alternativa a isso. A cidade brasileira tem precariedade e não dá para botar todo mundo morando em apartamento. Esses arquitetos foram capitaneados pelo Carlos Nelson, arquiteto carioca. Ele foi funcionário da Secretaria da Habitação lá durante décadas, morreu precocemente. E ele, muito inspirado nas ideias dos novos artistas que estavam surgindo do neoconcretismo, o Oiticica, que trouxe a favela para os museus, às vezes impedido, mas tentava, pelo menos, a Ligia Pape. Tem alguma coisa, ele pensava, que não é a institucionalidade da arquitetura que a gente tem que buscar trabalhar. E ele começou a trabalhar, então, na Maré. Com a população que morava precariamente, eles desfaziam as casas precárias e refaziam os projetos com a população. Era um negócio absolutamente fantástico. E aí as casas iam melhorando após as reformas que eles promoviam. Isso, então, já apontava, nos anos 70, que haviam outras alternativas, além do modelo modernista autoritário do BNH. E aí tudo mudou. Nós, felizmente, voltamos à normalidade democrática, mas a cidade não era, ou não tinha mais espaço para a casinha com chaminé, saindo fumaça e árvore. Então, essa é a nossa cidade, que a gente tem que gostar dela, como os patinhos gostam do lago do Central Park. Então, isso é Istambul, pode parecer horrível, mas é uma cidade que tem milhares de anos de tradição que todos querem visitar. Aqui é a África do Sul. Aqui é a nossa cidade. Isso aqui é a Venezuela. Você não fala os nomes, é tudo muito parecido. Aqui é Medellín. E aqui, dois exemplos nossos, que é Parisópolis e a nossa região dos mananciais. Esse é o mapa, então, hoje, da nossa clientela. Além da clientela habitual que nós já temos, nós temos bilhões de pessoas morando nesse eixo sul-sul do planeta que vivem em assentamentos precários em um grande número. Então, esse é o nosso desafio nas escolas de arquitetura e urbanismo. Quais as respostas que a gente tem dado nos últimos anos? Ou nas duas últimas décadas, talvez, mas mais fortemente na última década. Então, a gente tem esse negócio absurdo, que nem para saber se a foto está correta ou não, que é em Hong Kong, isso é na China. Totalmente, tudo se encara. Isso é interessante, ele é um conjunto na África do Sul que foi feito para um reassentamento. Os moradores se recusaram a ser reassentados. E ele está vazio há cinco anos. Esse aqui é no México. Aqui é em Belo Monte. Esse também é em Belo Monte. Esse aqui acho que é em Minas Gerais, não me falo a memória. E aí a gente vai ver os resultados da adoção dessa política habitacional mundial para os pobres, que não reflete o que nós aprendemos nem sequer com os arquitetos modernos. Esse aqui é um Singapura. Singapura, a cidade de São Paulo construiu cerca de 20 mil unidades e, depois de dez anos, eles se encontravam dessa forma. O que significa isso? Isso aqui tem um custo. Você faz a unidade por baixinho o valor, mas depois você vai ter que resolver essa questão. Isso custa bastante. Todos os singapures têm esse problema. Alguns já estão refeitos, mas favela. Aqui vocês lembram aquela favela quando a gente chegava de Guarulhos? Agora já está lá reformado. Esses dois estão reformados. A gente constrói em locais que não observa se a natureza está concordando ou não, sem um respeito. Isso aqui é na várzea do rio Tietê. É o máximo. Construir na várzea do rio Tietê. Esse aqui é na várzea do rio Tocantins. Então, encheu de água e o rio Tocantins resolveu retomar o seu leito. E esse é aquele famoso, que todos vocês devem ter visto, que era para ressentar as famílias que viviam no lixão e o prédio sofreu fissuras e foi demolido em Niterói. Então, dissemina-se pelo mundo essa prática que não leva em conta o que os arquitetos urbanistas iam dizer. E quanto custa, então, isso? Esse aqui é um Singapura, em Heliópolis, completamente tomado. Aqui pegou fogo. Aquela desgraça, isso atrás de desgraça. E aí a população de Paraisópolis pediu para se refazer. O Héctor Villieca fez esse projeto que já está lá implantado, as pessoas já estão morando. Aqui, a foto era antiga, ainda da época da obra. Então, o custo é... Você tem que tirar as famílias para o aluguel, para elas esperarem. Aí sempre tem mais famílias do que cabe. Então, você tem que comprar mais áreas para fazer mais prédios. Aí esses moradores ficam revoltados porque eles não moram num apartamento do Héctor Villieca, não se conformam com a unidade, querem também mudar. E por aí vai. Isso, se você pensa em 20 mil unidades construídas e provavelmente 40 mil que ocuparam os terrenos vagos, a unidade que custava, sei lá, 50 mil reais na época do Singapura, se for feita a conta, sai por 150 mil reais. E a unidade do Héctor Villieca sai por 100 mil, 120 mil reais. Então, o barato sempre sai caro. Essa é uma coisa que o meu avô era pedreiro, ele sempre dizia isso. Obra barata vai sair caro. Não tem erro. Então, esse é um superaprendizado que a gente deve levar em conta. E aí, acho que com todos esses backgrounds que a gente foi tendo ao longo da vida, a equipe da SEAB, eu vou trazer alguns exemplos do que a gente fez, a política da Secretaria da Habitação para a cidade de São Paulo. Então, a primeira coisa é que, quando a gente fala do déficit no Brasil, a gente fala, tem 10 bilhões de déficit habitacional. Ninguém nunca contou, ninguém sabe dos 10 milhões de brasileiros que estão em déficit. É um cálculo, são os famosos números do IBGE, sempre muito incentivados pelo setor da construção civil. Então, a gente pensou, bem, a gente não vai trabalhar para um déficit, a gente vai trabalhar para quem precisa de habitação. E aí a gente foi conhecer e fizemos, então, uma visita a todos os assentamentos da cidade precários. Todo mundo já conhece esse mapa. Mapeamos com milhares e milhares de dados. E, então, observa-se essa questão que é evidente. Você tem uma ocupação perto da Cantareira, uma outra aqui na Zona Sul e na Zona Leste. E a gente quebra certos mitos quando a gente conhece o que a gente tem que enfrentar. Então, ao contrário do que muita gente já escreveu, a exaustão de que os pobres estão destruindo a cidade, o manancial, etc., 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 a gente não pode culpá-los, porque eles só ocupam 136 quilômetros quadrados dos nossos 1.500 quilômetros quadrados de território. Então, nem acabam com a água. Aliás, Deus é pai, porque durante 20 anos eu ouvi dizer que não podia fazer urbanização nos mananciais Bilins e Guarapiranga, porque ia acabar com a água de São Paulo. E a água de São Paulo acaba de acabar na Cantareira, que é um reservatório completamente protegido. A água não acabou pela ocupação irregular. Ela acabou por outros fatores, que é chuva, etc., etc. Então, esse gráfico eu acho superelucidativo. E aí, além de conhecer, a gente precisa entender. Muito bem. Esse é o grande desafio para vocês, jovens e estudantes de arquitetura. Por que os assentamentos precários causam tanto impacto negativo na cabeça da cultura geral da cidade? Eles sempre estão em páginas de jornal como locais de carência, ausência e violência. Ninguém põe lá na capa do jornal... Agora até saiu o negócio da cabeça, de Genópolis, mas o tráfico de drogas nas escolas localizadas em Genópolis, Vila Buarque, etc., é o tráfico, o maior consumo de drogas na cidade de São Paulo, que alimenta os que vendem lá em Paraisópolis. Isso ninguém fala. Então, é assim, os traficantes de Paraisópolis, etc., etc. Então, isso vai criando, inclusive nos estudantes de arquitetura, eu vejo muito isso, essa coisa de... Não é o que eu queria que fosse aquela verdade estabelecida do conjunto bem feito, desenhado, ortogonal, etc. Então, esse é um desafio enorme para a gente enfrentar essa cultura negativa. Então, qual é o problema da pessoa morar em uma favela? Bom, eles foram lá, ocuparam, porque não tinham outro lugar para morar, próximo ao local de trabalho, em geral. Não seguem as regras do zoneamento e uso do solo, que cá para nós também 90% da cidade não segue, e elas são obsoletas, inadequadas, etc. apropriaram-se de um terreno sem consentimento do proprietário, mas, às vezes, por falta absoluta de alternativa. Essa questão da ausência, carência, homogeneidade, que não é o que a gente compara com aquele modelo que a gente aprendeu do movimento moderno, da Carta de Atenas, e elas desfazem as nossas certezas. Ora, eu penso em uma cidade ideal e, de repente, me aparece uma precariedade na frente. E o que são, na realidade, esses bairros? Não são nada diferente de qualquer bairro que a gente more. Eles são bairros que têm suas regras, eles foram construídos, ao contrário dos nossos, de classe média, com esforços coletivos, nós recebemos tudo do Estado, água, luz, pavimentação, etc. A prefeitura planta árvore na frente da casa da gente, é um negócio incrível. E nas favelas, nos loteamentos, não. Eles fazem tudo. Só depois, quando eles brigam muito, é que o setor público passa por lá para fazer alguma coisa. E são bairros criados, então, ao planejamento oficial. E, para desfazer os mitos de umas coisas que acredito há tempos, eu não sei se vocês chegaram a ler, acho que não foi no mês passado, o Data Popular, que é um instituto que pesquisa as classes C, D e E, principalmente são os que moram em favelas, soltou essa pesquisa que, segundo uma professora da Universidade de Barcelona, parece que é meio neoliberal as perguntas que eles fizeram. Mas é muito reflexiva do que é a vida em um bairro desse. Então, 94% declaram-se felizes. Isso é geral no Brasil, mora em favela ou não, nós declaramos ser um povo feliz. 73% acham que moram em um local violento, e 59% acham que têm preconceito por eles morarem lá. Mas 66% não querem sair do bairro que moram. E aí os dados que eu acho supercômicos, mas são muito geniais. 70% recebem para festas em casa uma vez por mês, parentes, amigos e vizinhos. 36% promovem todo fim de semana um churrasco na laje. Eu fiquei pensando, se eu fizer isso na minha casa, o meu marido se divorcia de imediato, o meu prédio me expulsa. É uma coisa incrível, porque um churrasco na laje custa comprar carne, cerveja e acessórios, etc. E 65% se dizem de classe média. E o que mais interessa ao Data Popular é mostrar isso aqui. É um dos maiores mercados consumidores do país. 60 bilhões de reais ao ano. Então, ao contrário do que a gente pensa, que todo mundo é infeliz, se eu for lá e vou ser assaltado, a gente, no máximo, vai participar de um churrasquinho na laje que tem milhares por fim de semana. Então, o que é o desafio de quem adentra esse mercado de trabalho? Essa clientela. Que é o projeto contemporâneo das cidades, que a gente chama informais, mas, obviamente, não são informais. O projeto vai transformar o bairro, levar coisas e serviços, etc. O que não tem, que é comum no resto da cidade, mas sempre respeitando o que é chamado as pré-existências. Esse conceito é fundamental, que é o que eles construíram durante décadas. E não dá para a gente chegar lá e destruir tudo, e construir tudo de novo. E, principalmente, trabalhar com a questão do espaço público. Ao contrário dos bairros tradicionais, de classe média, que tem clubes, etc. As pessoas não têm clubes, então, a rua é o espaço social, meio a maneira do que a gente aprendeu no urbanismo grego, que é a ágora, onde as pessoas vão lá discutir, discutir, fazer fofoca, brigar, etc. E aí, eu vou mostrar alguns passos de como a gente foi construindo a política. Algumas intervenções começaram individualizadas, que já estavam em andamento, mas a gente pensou, a gente precisava fazer planos urbanísticos, pensar os bairros, um conjunto de bairros, de forma conjunta. Então, aqui é um exemplo, a maquete do São Francisco. O São Francisco fica na divisa com o Mauá. Ele é um bairro poderoso, tem 15 mil famílias vivendo lá, e eles ocuparam, nos anos 70, como uma forma dos movimentos populares se manifestarem contra o regime à época. Então, tem 50 lideranças que brigam lá. Estava conversando com o Marcelo, que as fotos da Beatriz da reunião do movimento são bem tranquilos quando comparadas com as nossas. Então, para a gente ter uma ideia, um bairro cheio de intervenções, Singapura, tem mutirão, aquele mutirão do Demetri, aquelas casinhas todas desestruturadas. Enfim, só para vocês terem uma vista. E aqui, o Fórum dos Anjinhos, todos ficaram de bonzinhos. Esse é muito legal, que aí eles fizeram toda a lista de demandas, que sempre é enorme, apontaram os problemas todos do bairro. E o que eles queriam que mudasse. Então, coisas que a gente não conseguiria imaginar é que mudaria a vida deles. Calçada. Completamente ridículo o negócio aqui. E, além disso, a pesquisa de mobilidade que o Metro fez, saiu agora os dados, mostra que 13 milhões de paulistanos andam a pé, o modo de se locomover. Então, imagina com esse tipo de calçada. lixo, poluição. E aí, esse foi o resultado do plano de São Francisco. Criar mais centralidades, fazer um circuito. Eles têm uma linha de ônibus lá. Enfim, isso foi superlegal, porque a gente foi apresentar lá para... A primeira vez que a gente foi apresentar o resultado para o Fórum, os arquitetos tinham decidido que aqui, numa área que tem um campo de futebol que veio da época da ocupação, ia ser uma área, um centro comercial. E o campo de futebol ia desaparecer, porque aqui tinha um depósito de lixo que virou um superparque com 40 mil quadras de futebol. E o pessoal lá da equipe achou que não faria mal nenhum acabar com essa quadra. E aí, uma sucessão de líderes dizendo não, a gente não quer que esse campo saia. E o outro não quer, não quer, não quer, não quer. Daí, finalmente, um cara explicou... Eu sempre repito essa história, porque eu acho muito engraçado. Me lembro do Aldo Rossi. O Guigui levantou e falou assim, vocês não estão entendendo. Não é por causa do campo de futebol, é por causa da referência do bairro. Como se você fosse tirar essa Praça da Sé ou a Torre Eiffel em Paris. É uma referência dos moradores. O campo é a nossa referência. que é o que o Aldo Rossi diz sempre, no sentido de pertencimento a uma comunidade. Então, os arquitetos aprenderam. E essas são as intervenções muito simples. Você tinha lá uma escadaria toda caindo, aqui arrumou, você cria acessibilidade. essa questão de mudar parâmetros da legislação vigente, que tem que ter meio fio, pintado de zebrinha, etc. Eu não sei de onde saiu isso. Fazer uma coisa que toda cidade medieval tem. os pontos de olhar o resto da cidade, que são bonitos. E aí, no meio do processo, resolveram passar com o rodoviarista, que é a Jacu Pêssego. Então, o setor rodoviário da cidade não tem o menor respeito por bairros. Claro, eles pensaram, há uma região lá que não vão reclamar muito, eu vou passar aqui. Então, foi proposto, os moradores pediram esse parque, e foi uma confusão enorme no fim. E agora, a experiência de Paraisópolis, porque é para os nossos convidados internacionais. Eu acho que Paraisópolis é o bairro mais paradigmático dessa intervenção. Ele hoje disputa com Heliópolis. O IBGE ainda não chegou a uma conclusão qual é a maior favela da cidade de São Paulo. mas tem algo em torno de uns 80 mil habitantes, aproximadamente, ou seja, maior do que 75% das cidades brasileiras. Ela tem essa característica de estar em uma zona com alta valorização dos terrenos, e ela tem uma sucessão de processos, de ideias de retirada da favela para algum outro lugar distante, para que se aproveitassem os terrenos. Eu lembro quando um dos ideólogos do programa Minha Casa Minha Vida, antes de ser Minha Casa Minha Vida, ele foi me visitar, acho que ele queria começar por São Paulo. Ele falou assim, olha, eu vou implantar Minha Casa Minha Vida em Paraisópolis e em Heliópolis. Não era Minha Casa Minha Vida, era habitação, não sei o quê. Eu falei, está bom, então vamos lá apresentar para a população, para não perder muito tempo, eu quero dizer que estava de má vontade. Vamos apresentar ao Fórum de Paraisópolis essa ideia brilhante de transformar o bairro deles em conjuntos habitacionais. E ele levou lá umas perspectivas daquelas que vocês conhecem, de prédio, etc. E, obviamente, ele desistiu da ideia, porque a construção rápida para gerar lucros jamais seria possível, porque cada intervenção você tem que discutir 5 mil anos com os moradores. Então, algumas vistas para que a gente entenda como é o bairro. Então, os moradores têm referências, eles passam por caminhos especiais, a vida se dá na rua, as crianças vão para a escola a pé, eles criaram uma escola de balé, que não tem ainda lugar, mas é uma coisa belíssima. A associação dos moradores fazia todo esse tipo de esforço. Criaram uma sinfônica. Essa foto é legal, porque aqui vai ser o lugar da escola de música. Isso aqui é um churrasquinho na laje, uma vez por semana, 36% da população. Essa vida não é muito diferente aqui dessa área central da cidade, de vendas, etc. E aqui, umas intervenções sempre muito simples. Você não tira o que tem, se não está em risco, você resolve um problema de deslocamento da população, as declividades são enormes, com espaços onde ela possa praticar esportes, etc. Isso aqui já é um aprendizado. Esse conjunto fomos nós que implantamos, é um projeto do Edson Lito, mas, veja, não tínhamos resolvido o modelo tradicional de cidade. Então, ficou horrível. A criança na rua, etc. Então, foi pensado essa questão de ampliar as calçadas e o carro ficar com espaço um pouco menor. Isso aqui é o primeiro conjunto que a gente implantou e o bairro educador, que tem várias escolas, CEL, escola técnica, etc. Isso aqui é um outro objeto de discussão infinita, que é as unidades construídas nos limites da favela. Então, cria naturalmente uma separação. O cara que mora aqui, ele já não quer mais ver o vizinho, mas ele frequenta os churrascos lá na laje. Enfim, é uma coisa que a arquitetura tem que pensar. Nesse caso, eram os terrenos disponíveis, eram os ex, etc. Esse aqui é o famoso campo do Palmeirinha, também intocável, em Panesópolis. E aqui, uma área de super risco, onde vai estar a tal escola que vai abrigar o balé, a orquestra sinfônica e outras atividades. E esse também é um trabalho muito legal, que é o Córrego do Colombo, super precário. E, nesse caso, você tira esse conjunto de moradias, que não tem como ficar. E aqui está o projeto, que está lá em implantação. Você cria muitos espaços públicos de qualidade, bem feito, caros, etc. e se torna uma praça para a população. E aqui, a última foto de Panesópolis, que vai ter o padrão FIFA na urbanização de favelas. Isso é a perimetral. Vocês veem que não tem fios expostos, os fios foram enterrados. E eles brincam que a perimetral deles é padrão FIFA, que deveria ser toda e qualquer urbanização. Então, esses aqui ainda são intervenções pontuais, do começo de um trabalho que está sendo montado, uma metodologia, um pensamento, etc. E que, ao largo dos anos, possibilitou que a gente fizesse projetos de grande escala e, finalmente, acho que vocês viram ontem, o Renova. Isso era um grande desafio lá, a água espraiada. São 10 mil famílias vivendo em favelas em cima do córrego água espraiada. Eles têm um trauma da primeira urbanização, que foi todo mundo tirado e colocado não sei aonde, receberam um valor. Então, isso tudo criou um trauma muito grande nas famílias. Então, não foi fácil trabalhar. Aqui estão as favelas. Elas não são urbanizáveis, porque elas são todas na base, muito precárias, na base do água espraiada. Esse conjunto aqui de favelas. E esses laranjas são os terrenos que nós adquirimos para as novas unidades habitacionais, tudo dentro do perímetro aqui da operação urbana água espraiada. E aí, nós tivemos uma ideia que, como ideia, era genial. Chamar, ainda não dava para fazer concurso, era uma coisa rápida. Inspirados na Weimhoff, de Stuttgart, chamar vários escritórios de arquitetura para eles debaterem tecnologias, materiais, a unidade, o programa, etc. Então, nós chamamos, inicialmente, quatro consórcios de arquitetura, muitos deles aqui presentes. E eles logo viraram oito, preferindo trabalhar sozinhos. E depois viraram doze. Então, nós temos uma dificuldade dessa pesquisa conjunta. Então, aqui, a ideia era essa. No fim, acabou, a água espraiada acabou que nem o Weisenhoff. Cada arquiteto ficou com um prédio. O coletivo não deu muito certo. Então, nós queríamos repetir essa ideia da qualidade. E a segunda inspiração foi o Ansa Wirtel, de Berlim, que já trabalhou com a questão, também convidando vários arquitetos, etc., da verticalização. Na cidade de São Paulo, não dá mais para pensar sem verticalização. E aí, aqui, a gente tem os exemplos. Isso aqui é 1957. Então, vejam vocês. 60 anos depois, o que o mundo anda fazendo. Parece que a gente jogou no lixo um aprendizado que custou estudo, vidas, etc. E todo o aprendizado da Bauhausen foi para o lixo. E aí, a gente tinha uma experiência que era do Real Park. Vocês conhecem lá, na Marginal, aqui. Tinha um Singapur, aqui, ocupadão. Como sempre, cresceu um pouco a ocupação. Então, aqui tem 800 unidades, se não me falha a memória. E, quando a gente fez o cadastro, aqui tinha 1.400. Nós tínhamos recursos da operação urbana, que nunca alguém tinha tido a ideia de usar para habitação. E nós resolvemos, então, abocanhar tais recursos. Aqui tinha um alojamento que pegou fogo. O alojamento provisório já tinha 12 anos de idade. Enfim, aquelas tragédias comuns. Aí, convidamos o Colonelli para fazer o projeto, que fez com a Geni, lá da SEAB, a Geni Sugai. E, quando eles começaram os primeiros estudos, isso aqui é uma ZEIS. Aqui, demarcada ZEIS. E aqui não é ZEIS. Então, a gente fez e não cabia. E aí, a gente comprou esses três terrenos aqui, que não são os ZEIS. Isso deu maior confusão na cidade. Teve ação judicial contra a prefeitura, sete ações judiciais, porque os moradores aqui se recusavam a aceitar que a favela fosse subir. E não é o caso de subir, porque iam ser prédito. Então, nós fizemos uma pesquisa e descobrimos e apresentamos para esses moradores aqui que 70% de quem trabalhava informalmente trabalhava aqui. E que isso seria melhor para a vida deles, porque os funcionários não chegariam tarde, etc. E aí, a gente conseguiu aqui alguns apoios. Enfim, aqui está o prédio. Vocês passam lá de gosto duvidoso, as cores, mas os moradores que escolheram. Enfim, aqui já a retirada da ocupação, do alojamento, etc. E aqui os apartamentos, falta essa parte, e aqui vai ser um superparque com um centro comunitário, etc. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui mora uma tribo de índios. É incrível. Os pancararus. Então, eles são protegidos pela FUNAI. E para discutir com pancararu, é incrível. Eles queriam um taba. Vai ser mais ou menos aqui a tal da taba que eles querem. Aqui também já foi construído na parte que os moradores aqui vizinhos não queriam. Mas é engraçado, quando esse primeiro prédio ficou pronto, que é um xadrez, só é fazendo tal, começou a ter telefonemas para a SEAB se não podia se achar apartamentos. Minha empregada, coitadinha, precisa de um apartamento, não está cadastrada, meu motorista, etc. E chegou-se à conclusão que não ia fazer tanto mal assim a urbanização. Aqui é um exemplo. E aqui o grande projeto. Aqui o que a gente já viu. Aqui está o Real Parque, o Jardim Edite e a Água Espraiada. Para quem não conhece, quase todo mundo conhece, a Água Espraiada fica no eixo sudoeste, que é um eixo de grande valorização da cidade de São Paulo. Aí fizemos um cadastro com todas as informações para não ter crescimento. Criamos um fórum para discutir com os arquitetos o que queriam, o que não queriam. Aqui é uma foto. Aqui é o Luciano, o Ciro, o Marcão, todos ali, e a população não gostando muito dos projetos. Então, foram 14 escritórios de arquitetura que desenharam 5 mil unidades habitacionais nas 46 primeiras áreas. Então, esse aqui é o anterior, que é o famoso Jardim Edite. Aqui é a favela, aqui é a Rede Globo, que sempre... Aqui o nosso cartão postal, rodoviarista. Imagina o dia que a gente conseguiu derrubar a Ponta Estaiada. Vocês sabem, a Ponta Estaiada não tem nem ciclovia, pedestre é proibido de passar. Então, aqui, o Jardim Edite, a gente chamou o MMBB, ficou um prédio superlegal, com outros usos, a creche, a UBS, o restaurante escola. Tem uma praça, agora eu tenho acompanhado no Facebook, com oficinas de grafite, etc. Esse foi o primeiro prédio dessa nossa experiência com elevador, que era uma discussão de aproximadamente 5 mil horas com as assistentes sociais, que não gostam muito do elevador. E esse eu acho muito bacana, essa foto, porque vocês conhecem o Milton Braga, o sócio da Marta. Eu dei aula com ele na Brascubas, e ele dizia que a minha arquitetura é branca. E aí, olha a reforma que o morador implementou na arquitetura branca dele. Virou aqui, a água, tudo verde, chiquérrimo. Ele que me mandou essa foto, acho o máximo. Esse é o Corruíras, então, isso é para mostrar o seguinte, esse é o córrego, água espraiada, com as ocupações todas, e aqui tem uma ocupação. Tinha, não tem mais. E aí, o conjunto é aqui do lado. É isso que é muito legal, a gente ter acertado na mão e buscado com que eles não façam grandes locomoções. Aqui está a foto da favela, eles ficavam ali controlando a obra, isso é do Marcos. E o dia da mudança, que é muito legal, mudança feita à mão. Obviamente que, com 60 bilhões de reais ao ano de consumo, os móveis todos são sempre novos. E esse é um exemplo de começar a repensar o programa da habitação, que era o objetivo principal. Então, a unidade de dois quartos, ela já não serve mais para a família brasileira, acho que todo mundo já refletiu sobre isso. Hoje em dia, você não tem mais mãe, pai e dois filhos. Você tem mãe, pai, não tem filho, pai, pai com filho, mãe, mãe com filho, e por aí, avó com filho. Enfim, a família está muito complexa. Não cabe mais esse programa dos anos 1920. E um problema grande que a gente tem acompanhado, imagino que todos vocês tenham acompanhado, é essa questão da educação brasileira, cujos padrões são sempre os piores possíveis. você tem que pensar o seguinte, tudo bem, o cara vai para a escola, aprende, etc., ele tem que ir para casa estudar. Então, a gente pensou nos espaços de estudo, nas bibliotecas. Ele não fica lá com o pai e a mãe vendo televisão, porque a televisão perturba a alma dele, e ele tem aqui as mesas de estudo com os computadores, uma pequena biblioteca, e o ideal seria a integração com os programas da educação, onde a Secretaria de Educação mandasse um educador que reforça, ensina, etc. Então, a ideia é muito daquela universidade americana que tem salinhas, que o cara fica ali concentrado, etc. Esse foi um programa do Suzuki, imagina, a gente quase foi assassinado, como é que pega um terreno e constrói 16 unidades? Mas o que a gente pensou, no fim, não ocorreu. Para as pessoas moram sozinhas, locação social, etc. E aqui os prédios do grupo dos 14 arquitetos. Então, vamos só mostrar rapidinho uns exemplos. Esse aqui, acho que é do Paulo Brasil. É, Paulo Brasil. Sempre buscando pôr comércio, o tal do centro de estudos, o centro comunitário. Cada prédio, os moradores das suas comunidades vão decidindo o que querem e o que não querem. Se a parede pode tirar do apartamento, etc. Essa era a ideia. Esse aqui é da Anália. e do Lê. Aqui é do AR, arquitetura. Esse, do Ciro Pirondi. Olha que um dólar na escola da cidade. Não posso ser acusada de nepotismo. Esse é do Boldarini, o Suzuki, o Elvis. Esse é do Álvaro, do República. E esse é do UNA. Então, o que a gente vê é que tem uma variedade de projetos, a busca de novos materiais, essa questão de como é que a gente trabalha aberturas, que para a gente pode ser uma bobagem, mas não é. Um apartamento que a janela abre 100%, evita não sei quantos problemas de saúde, isso no mercado não tem. Aliás, eu não sei qual é o motivo que os apartamentos só abrem 50% as janelas, mas, enfim, deve ter algum motivo. E, finalmente, para acabar, eu vou passar rapidinho, que ontem o Luiz Mauro parece que falou sobre esse assunto. Em 2010, o Rio de Janeiro fez o concurso Morar Carioca, foi um concurso de grande visibilidade, que a ideia do prefeito era, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paz urbanizar todas as favelas da cidade, foi um concurso enorme. E a gente, inspirados sobre a proteção do Sérgio Magalhães, nosso presidente do Instituto de Arquitetos, concluiu, fizemos alguns seminários em que a gente já tinha todas as condições de fazer um concurso. Ou seja, conhecer a clientela, entender a clientela, ter feito prioridades, porque, com 3 milhões de moradores em favelas, não adianta dizer que vai resolver a campanha eleitoral. Eu, em 4 anos, não vai mais ter favela. Não é isso. Precisa de 20 anos, no mínimo, com recursos. Então, a gente estabeleceu aqui os perímetros mais prioritários, os cabuçus, lá do lado da Cantareira, aqui na Billings, na Guarapiranga, na Billings, na região leste, esse aqui. Enfim, aqueles que o plano mostrou que eram os prioritários. O trabalho era por sub-bacia. Até parece que é genial a ideia da sub-bacia, mas deveria ser óbvio, o lulante do planejamento, você trabalhar por sub-bacia. aqui estão os cabuçus. Isso aqui, a gente pensou nessa rede de perímetros por conta de proteger a subida e porque estão lá pondo também o rodoanel. Enfim, esse aqui é um exemplo do perímetro, um perímetro que abrange o que é regular e o que não é para você trabalhar com acessos e aproveitar o que tem de bom e melhorar o que tem de ruim. esse aqui, se não me engano, é do Cláudio Libesquinde. Vocês veem que recuperam o rio, as unidades todas ele implanta na região. Isso é superimportante. Eu acho muito difícil na cidade de São Paulo você urbanizar um lugar e dizer para o morador que vai morar não sei aonde. É muito difícil. Tudo bem, 20%, até aceita, mas essa questão da rede social, de você fazer festa todo fim de semana, etc. A hora que você vai para um lugar distante se acabaria. Então, o planejamento dessa forma possibilita você construir aqui no terreno de Setirão Favela. Obviamente que esse terreno é de preservação, olhando assim, ele é além de 30 metros. Mas você pode explicar, já joga esgoto, etc. e tal, a gente vai melhorar. Esse terreno não vai ser regularizado facilmente, porque a lei oficial é meio fora da ordem mundial. Mas você consegue resolver o problema primeiro, que é tirar a pessoa da informalidade, da irregularidade. Então, está aqui o projeto dos casos. E esse também, que é uma desgraça do tal, que é o morro do S, do Héctor Villieca. Ele levantou toda a precariedade aqui, vocês veem que a coisa não é fácil, é muito precária essa região lá no Campo Limpo, buscando oportunidades em cada uma das áreas. Aqui está, é muito precário, é coisa de louco esse negócio. O projeto dele prevê recuperar todas as nascentes, que é uma coisa bonita, porque esse contato da população com a água, essa lembrança da importância da preservação, é uma diretriz que os projetos tinham, aqui a precariedade, e aqui, finalmente, os projetos habitacionais, tradicionais do Héctor, para que as áreas todas eram na região próxima aonde as famílias moravam. Então, é isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.